Aquele pedaço de pudim, pegou um pratinho separado Mais um pedaço Mais um pedaço Mais um pedaço Ah, caldinha agora Caldinho Olha o Candy, o que você falou? Pra ele deixar pra mim E pra mim também Mais caldinho Mais caldinho E mais caldinho Gabriel tá complementando o lanche dele Colocando peito de peru E mussarela por cima E agora mais um pão de forma por cima É isso? E isso é tudo que eu como no café da manhã Aquele pedaço de pudim Pegou um pratinho separado Mais um pedaço Mais um pedaço Mais um pedaço Ah, caldinha agora Caldinho Olha o Candy, o que você falou? Pra ele deixar pra mim E pra mim também Mais caldinho Mais caldinho E mais caldinho Gabriel tá complementando o lanche dele Colocando peito de peru E mussarela por cima E agora mais um pão de forma por cima É isso? E isso é tudo que eu como no café da manhã Eu amo o pai da manhã E aí E aí E aí Obrigado.